Mais uma composição da minha amiga Daíma na voz de Gênes Santana Alô Marco Brito, alô Hernande, Paredinha Souza Brito Toca mais aí papai, RR Produções Eu acordo cedo com a passarada Fazendo serenata pro amanhecer Tomo meu café, ponho o pé na estrada Orando eu penso a Deus que me ajude a vencer Sou matuto mesmo do meio da roça Meu sonho de menina é cantar pra você Sou vento, sou chuva, cabana palhosa Sabia que canta ao entardecer Não sou mais refém da opinião alheia Eu respiro luz e aí está na minha veia Bebo, danço, me papeia Aprendi com o Sabiá, onde eu canto é casa Chega, bebo, danço, me papeia Aprendi com o Sabiá, onde eu canto é casa Alô Cleverlano, meu parceiro, Paredão Sobreira Alô Galego de Hora Alô Isaí Santana, minha amiga, Elinaya Alô Evanilho, tamo junto Eu acordo cedo com a passarada Fazendo serenata pro amanhecer Tomo meu café, ponho o pé na estrada Orando eu peço a Deus que me ajude a vencer Sou matuto mesmo do meio da roça Meu sonho de menina é cantar pra você Sou vento, sou chuva, cabana palhosa Sabia que canta ao entardecer Não sou mãe refém da opinião alheia Eu respiro música, está na minha veia Bebo, danço, me papeia Aprendi com o Sabiá, onde eu canto é casa Bebo, danço, me papeia Aprendi com o Sabiá, onde eu canto é casa Bebo, danço, me papeia Aprendi com o Sabiá, onde eu canto é casa Bebo, danço, me papeia Aprendi com o Sabiá, onde eu canto é casa Cheia